Ping Pong Bebê Tcham Ai, 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 ai Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, 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 ai Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Ai, minha barriga tá doendo Espere por mim, ursinho Sem problema Espere por mim, carrinho Brum, brum, claro Quando você tiver que fazer cocô Cocô Não segure ele, só faça cocô Cocô Seus brinquedos vão te esperar Cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô Cocô Muito bem Preciso ir, eu não aguento mais Xixi Preciso ir, eu não aguento mais Ai, caramba Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Preciso ir, eu não aguento mais Espere por mim, Dino Espere por mim, Dino Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos Sim, senhora Quando tiver que fazer xixi Xixi Não segure ele, só faça xixi Xixi Seus brinquedos vão te esperar Xixi Não segure ele, só faça xixi Ufa, muito melhor Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois Pois a cueca sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada E faça xixi O xixi O xixi O coco vai pela privada Xixi Co, 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 co Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada La, 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 na privada, na privada Na privada, na privada La, 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 la Oba! Já sou bem crescidinha! É hora do cocô! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Balança lá vem ele Já saiu Força, força E agora? Força, força Um, dois, três, quatro Força! Plop, plop Consegui Muito melhor! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum 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 Balança lá vem ele Já saiu Força, força E agora? Força, força Um, dois, três, quatro Força! Plop, plop Consegui Muito melhor! Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Ha, ha, ha Sim, eu consegui! Vamos brincar mais uma vez! Ai, bem bom! Não posso! Você está bem? Aperta, aperta Aqui Esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada Sofa Bá, bá, bá Sente e possa Xixi Xixi Depois um xixi É melhor Lavar as mãos Show germes No jeito Eu já cresci Cresci Cocozinho, xixi Vá para a privada Sim Cocozinho, xixi Diga adeus Diga adeus Diga adeus As fraldas Tchau Viu? Eu consigo sozinho Aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada Sofa Bá, bá, bá Sente e possa Xixi Xixi Depois do xixi É melhor Lavar as mãos Tchau Germes Magentos Eu já cresci Cresci Cocozinho, xixi Vá para a privada Sim Cocozinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Cocozinho, xixi Vá para a privada Sim Cocozinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Olha, eu consigo sozinha Ai, Pinkfong O que foi? Ai, que sensação É essa na minha barriga? Mexe, mexe Que esquisito Que esquisito Cocô, cocô O que devo fazer? Vá na privada Sopa Vá, vá, vá Vá Tente passar Cocô Cocô Depois do cocô É melhor Lavar as mãos Tchau, Germes Nojentos Eu já cresci Cresci Cocozinho, xixi Vá para a privada Sim Cocozinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Cocozinho, xixi Vá para a privada Sim Cocozinho, xixi Diga adeus As fraldas Tchau Olha, nós conseguimos Sozinhos Já somos Crescidinhos É Pinkfong Acorda Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Quando o sol brilhante Levanta Dia, dia, já é dia Com um belo sorriso no rosto Dia, dia, já é dia Pássaros, peão, olá Acorda As abelhas, um bem Olá, levanta Então todo mundo diz olá Dia, dia, já é dia Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Um, dois, três, vai Sujos, germes, sujos Os germes imundos Somos os super germes Super germes, sujos, bumbum Super germes, adoramos sujeirar Super germes, prontos pro ataque Super germes, super germes E super germes, ao trabalho Se não escova os dentes Depois de comer doce Germes, ó, ó, germes, ó, sim Se não lava suas mãos Depois de ir ao banheiro Germes, ó, ó, germes, ó, sim Super germes, sujos, bumbum Super germes, adoramos sujeirar Super germes, prontos pro ataque Super germes, ao trabalho Oh, germes, ó, oh, germes, ó, sim Germes, ó, oh, germes, ó, espera Não! Não! Ai, não! Germes, sujos Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda e nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Palma direita e esquerda juntas Cumprimente e esfregue Vire a mão e esfregue atrás Aqui, ali, em todo lugar Dedos, dedos, entre os dedos Entre elas e esfregue bem Não esqueça debaixo das unhas Aqui, ali, em todo lugar Lave suas mãos Saiam daqui germes! Germes, sujinhos, pra fora Tchau, tchau! Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda e nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Aqui, ali, em todo lugar Por que eu preciso lavar as mãos? Olha, eles não lavam as mãos Vamos deixá-los doentes Essa não, vão embora! Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, germes Germes nas minhas mãos Estão por todo lugar Em todos os brinquedos Em todos os brinquedos, eles estão nas minhas mãos Não toque seu rosto Vou te deixar doente Doente Então, lave bem as mãos na tarde, germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, tchau germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, tchau germes Vocês acham que fomos embora? Ainda estamos aqui! Essa não, vão embora! Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, nojentos Germes nojentos Germes nojentos, nojentos, germes nojentos Germes nas minhas mãos estão por todo lugar Aperte a mão, segure a mão, germes nas minhas mãos Não toque seu rosto, vou te deixar doente Então abre bem as mãos, nada de germes Nojentos, nojentos, germes nojentos Tchau germes nojentos Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, tchau germes nojentos Sem mais germes nas mãos, podemos ficar bem saudáveis Diga olá com Pinkfong Diga olá com Pinkfong Mão direita, lá lá lá, mão esquerda, lá 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 Diga olá aos seus amigos, é bom te ver Acene alegremente com um sorrisão Hi hi ha ha, hi hi ha ha, vamos dizer oi Oi! Mova as mãos e diga olá Olá! Aperte as mãos e diga olá Olá! Mão direita, lá lá lá, mão esquerda, lá 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 Diga olá aos seus amigos, é bom te ver Acene alegremente com um sorrisão Hi hi ha ha, hi hi ha ha, vamos dizer oi Oi! Mova as mãos e diga olá Olá! Diga olá com Pinkfong Bom te ver! Mão direita, lá lá lá, mão esquerda, lá 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 Diga olá aos seus amigos, olá bom te ver Diga olá aos seus amigos, é bom te ver Escova de dente Pronta! Pasta de dente Pronta! Escove, escove Um, dois, três, quatro E, 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 e os seus dentes Cima e embaixo, gira, gira, escove os dentes Depois de comer Escove, escove! E, 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 e os seus dentes Pra esquerda, pra direita Esfregue, limpe a língua Tão refrescante E, 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 e os seus dentes Cima e embaixo, gira, gira, escove os dentes Antes de dormir Escove, escove! E, 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 e os seus dentes Pra esquerda, pra direita Enxágua e a boca Com água Ligo! Lá, 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 lá Vamos ajudar a escovar Eba! Lá, 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 lá Brilhantes, brancos e limpos Sorria! Escove seus dentes todos juntos Vamos nessa, não se esqueça de escovar Limpos! Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita escovar Todos os dentes pra cima Pra baixo, todos os dentes Da esquerda pra direita escovar Mova, escova, baixo e cima Dentes escovados ficam saudáveis Esquerda, direita, entre os dentes Corre! Na frente e atrás, claros e limpos Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita escovar Todos os dentes pra cima Pra baixo, todos os dentes Da esquerda pra direita escovar Todos juntos Todos juntos Hora de escovar Escova, escova Escove os dentes Baixo e cima Escove os dentes Claro e branco Hora de escovar! Chita, desfaça como eu Escove comigo Amigo, ah, ah, ah Eu quero escovar meus dentes Agora diga, ah Escove seus dentes Baixo e cima Escova Escove seus dentes Claro e branco Escove seus dentes E gira E os lava Escove seus dentes Todos juntos Dentes limpos Dente claro e limpo Ah, bom dia! O sol está nascendo Pessoal, acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo Sorria bem brilhante Escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Dente sozinho O sol está nascendo Pessoal, acorda Dente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal, acorda Escove, escova Dente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Vamos lavar o cabelo Enxágua e lave Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Enxágua e chua, chua, chua Clube, sem bolhas Clube, clube, clube Enxágua e enxágua Me veja brilhar Banho divertido Oba, oba, oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Uau! Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Pegue o seu shampoo E faça bolhas Pop, pop, bolhas E faça bolhas Pessoal, é divertido Hora do shampoo Clip Olha só o meu penteado Shampoo Shampoo, shampoo Banho, banho Shampoo, shampoo Super bolhas Hap Shampoo, shampoo Pop, bolhas Todos juntos Shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo ход Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Ligue o chuveiro Pessoal, é divertidora do shampoo Olha só o meu penteado Shampoo, shampoo, banho, banho Shampoo, shampoo, super bolhas Shampoo, shampoo, bobo bolhas Todos juntos Shampoo! Bolhos felizes, bobo bolhas É divertido Hora do shampoo! Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hmm... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos! Uau! Hahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão, acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto! Oh, bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ahn? Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Duruduru Com sabão Duruduru Bem limpinho Duruduru Lave o rosto Uau! Hahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Hahaha! Hahaha! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho, com sabão, tudo limpinho, tomar banho! Uhul! Hahaha! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! Hehe! É! Me sinto renovado! Hehe! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Uhul! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, turu, 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 com a escova, turu, 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 escova, escova, turu, 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 escove os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos, turu, 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 com o sabão, turu, turu, bem limpinhas, turu, 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 lave as mãos! Lave o rosto, turu, 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 com o sabão, turu, 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 bem limpinho, turu, 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 turu! Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho Você pode comer biscoitos Agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso E escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo Molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo Enxague o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxague, enxague, enxague Não esqueça de enxague o rosto Banho, banho É tão bom! Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo Molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha É tão bom Olha! Eu tenho barba Enxague o corpo Enxague o cabelo Chua! Chua! É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxague, enxague, enxague Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto Banho, banho É tão bom Acordem! Dia, dia, bom dia Dia, tenha um bom dia Dia, dia, claro, dia Bom dia Bom dia Digo olá pra mamãe Dia, dia, bom dia Digo olá pro papai Dia, tenha um bom dia Ao despertar Digo olá Olá, olá Digo olá E depois diga Bom dia Dia, dia, um bom dia Dia, dia, bom dia Dia, tenha um dia feliz Dia, dia, claro, dia Bom dia, bom dia Olá, bebê tubarão Bom dia Olá, tartaruga Um bom dia Ei, pode entrar Se tiver vontade De ir ao banheiro Sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada Até o próximo xixi Na privada Na privada Na privada Na privada Na privada E lava as mãos E lava as mãos Eba, já sou bem grande É hora de se arrumar Quem quer ir primeiro? Bebê, venha, lave o rosto Bebê, venha, lave o rosto Bebê, venha, lave o rosto Pra se arrumar Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Pra me arrumar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É hora de lavar Espera! Bebê, venha, se pentear Bebê, venha, se pentear Bebê, venha, se pentear Pra se arrumar Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Pra me arrumar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É hora de pentear Eu já sou grande O café da manhã tá pronto! Você quer um pãozinho? Eu quero vovô Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Você quer um queijinho? Eu quero vovô Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Quer alguma fruta? Eu quero papai Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Opa Desculpa Quero um copo De suco Quero um pouco De ovos Quero um copo De leite Quero um pouco mais Mais e mais Você quer minhocas? Eu quero mamãe Ahn? Não! É que eu não Valeu! Bom dia, amigo Vamos escovar os dentes juntos Claro! Escove os dentes Escove os dentes Em cima e embaixo Venha girar Dia e noite Sempre assim Tchú, 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 tchú Escove bem Escove os dentes Escove os dentes Escove os dentes Uau! Que branquinhos! Passe bem o fio dental Em cima e embaixo Pra lá e pra cá Todos os dias Depois de escovar Limpinho! X, x, x Passe o fio dental Fio dental Fio dental Passe o fio dental Prontinho! Diga como está o tempo Faz sol, faz sol Diga como está o tempo Tá nublado Diga como está o tempo Veja como mudou Chuva! Chuva, chuva, tá chovendo Pule numa poça Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Baixou! Tá nublado Tem chuva! Diga como está o tempo Tá ventando Diga como está o tempo Empoeirado Diga como está o tempo Veja como mudou Neve Neve, neve, neve Tá nevando Faça um boneco de neve Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Tem vento Tem poeira Tem neve Tá bom, amigos Vamos nos vestir Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Tá bom Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Tá bom Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Ainda não! Já vestiu a camisa? Já vesti! Já vestiu a calça? Já vesti! Já calçou os sapatos? Agora sim! Vamos sair legal! Olha um cavalo marinho Olha um cavalo marinho Diga olá Diga olá Como está, amigo? Como está, amigo? Tudo bem Olha uma ostra grande Olha uma ostra grande Diga olá Diga olá Como está, amigo? Como está, amigo? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quando conhecer alguém Diga olá Diga olá Diga olá Como está? Como está? Diga olá Diga olá Como está? Como está? Olha um peixe chato Olha um peixe chato Diga olá Diga olá Como está, amiga? Como está, amiga? Ah, é um polvo mímico Surpresa Bebê, bebê Vamos pra casa Bebê, bebê Diga tchau Tchau, tchau Diga tchau Até logo Te vejo depois Eu não quero ir pra casa Tchau, tchau Diga tchau Até logo Te vejo depois Foi tão bom Me divertir Até logo Te vejo depois Tchau, tchau Diga tchau Até logo Te vejo depois Foi tão bom Me divertir Tchau, tchau Chegou e bem tchau Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube Tchau, tchau Tchau Tchau